Boa tarde, gente. Nós estamos finalmente no nosso último dia da quarta edição do Simpósio de Ciências Naturais de Sergipe. Como todas as tardes dessa semana, a gente tem três palestras temáticas. E se você caiu nesse vídeo por acaso, eu sugiro que você volte, procure lá na página, no canal do evento e assista as palestras relacionadas aos outros temas que a gente conversou ao longo dessa semana. No total, são 12 palestras e hoje a gente vai ter as últimas três. A gente começa hoje com a palestra chamada Patologia de Sementes. Ela vai ser conferida pelo doutor Tiago Costa Ferreira. O Tiago é licenciado em Ciências Biológicas e bacharel em Agroecologia e técnico em Agropecuária pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele fez mestrado, ele é mestre, desculpa, em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras e doutor em Agronomia também pela Unesp. O Tiago está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre os trabalhos que ele desenvolve sobre patologia de sementes e outras áreas também. Eu já aproveito para fazer uma propaganda. também tem um curso com o Tiago hoje à noite sobre metodologias de trabalhos com sementes florestais e ainda tem algumas vagas e os interessados podem se inscrever, tá? Bom, deixa eu chamar o Tiago aqui para a gente começar a nossa conversa. Tiago, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui hoje participando do evento. Nós até falamos de você ontem, já não me lembro qual foi a história, mas em uma das palestras de ontem estávamos falando sobre Campina Grande. Um dia eu falei que você vinha de Campina Grande hoje aqui conversar com a gente. Acho que era alguma coisa de algum evento que vai ter em Campina Grande. Daqui a pouco eu me lembro. E se alguém lembrar e estiver assistindo, comenta no chat para eu lembrar. Mas muito obrigado por você estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre a sua experiência sobre patologia de sementes. É um prazer te convidar para participar desse evento e espero que algum dia a gente possa trazer você aqui para um evento presencial. não só virtual. Tá bom? A palavra está contigo. E é isso aí. Muito obrigado, professor Marcos. Realmente, minha gente, nós, nesses dois anos de pandemia que nós estamos sufocados nele, né? Uma das boas vontades que eu tenho é fazer uma colaboração com o grupo do Marcos Meado em relação à perspectiva da patologia de sementes, né? Como eu tinha falado para ele, é um pontinho que ainda falta na grandiosidade, né? Que eles, da pesquisa do grupo que ele chefia. Nós trabalhamos com patologia de sementes há algum tempo, né? Desde a época da graduação, nós temos brincado, vamos dizer assim, com nossos queridos fungos e afins a nossas sementes. Temos até alguns bons resultados, né? Já vistos. E hoje nós vamos aumentar esse processo expandindo para vocês, né? Algo que, para quem trabalha com sementes, infelizmente ainda é pouco visualizado. E nós, que trabalhamos com patologia de sementes, muitas vezes visualizamos muitos bons resultados que poderiam ser melhor explicados, melhor discutidos dentro da perspectiva de ciência e tecnologia de sementes, em prol, não só, por exemplo, da utilização daqueles testes de germinação, de vigor, de qualidade de sementes, mas também de sanidade. Quando você liga tudo isso, você consegue discutir melhor. E hoje nós trazemos essa visualização para vocês, desse conhecimento, de um modo leve. Essa palestra fica tranquila, tanto para você que está chegando à universidade agora, com você que não é da agronomia, que é da biologia, das ciências florestais, enfim. Nós vamos do básico até chegar no aplicado sobre a perspectiva da patologia de sementes, tá certo? Professor Marcos, eu posso fazer, posso compartilhar a tela e já iniciar? Com a vontade. O pessoal está dizendo no chat que era a história de um evento sobre a agenda 2030 que vai ter em Campina Grande aí. Agora que ele foi na palestra do Matheus, a gente falou sobre isso. Parece que o próximo evento da ONU vai ser em Campina Grande, mas Campina Grande também está chegando. Nós somos, vamos dizer assim, que a cidade é bem cosmopolita em muitas coisas, né? Então, nós temos um fluxo de conhecimento muito grande na minha cidade. Eu vou fazer uma propaganda dela, né? Depois que terminar esse momento de pandemia, veio a Campina Grande. Temos vários atrativos, tanto a parte acadêmica, desenvolvida em várias instâncias para vários grupos de trabalho, como também os turismos religiosos, na época do Carnaval, e nossa festa junina no meio do ano. Só não é o melhor São João e o maior, porque é em Caruaru, viu? Lá em Pernambuco, na minha terra. Não, né? A gente abre-se a perspectiva para quem quiser vir até nós e fazer a mensuração, né? É verdade. Pode ser até o maior, mas vamos ver quem é o melhor, né? Deixa eu compartilhar aqui, Tiago. Pronto, já está aparecendo. Marcos, agora eu estou às cegas, viu? Qualquer coisa eu te aviso aqui. Vocês me veem e me ouvem. Sim, sim. E a palestra também, né? E a palestra também. Perfeito. Como eu vou estar às cegas, qualquer coisa você me fala, viu, professor Marcos? Que o tempo está acabando, cinco minutos, que a gente vai delongando e acaba que pode passar um pouco. Tranquilo, eu te aviso. Obrigado. Minha gente, patologia de sementes. Vamos conversar sobre um ramo que une tecnologia e ciência de sementes, que une microbiologia e que une fitopatologia. Em prol das sementes, nosso principal fator de produção, nosso principal propágulo. Se você pensa, meu caro ouvinte desta tarde, que a maioria das nossas plantas cultivadas, elas são advintas de sementes para a questão do plantio. Então, oxalá se você tivesse sementes que fossem fortes, vigorosas, que germinassem em qualidade, em quantidade, em sincronia, em todos os nossos sementes. Mas, infelizmente, por questões ambientais, por questões de trato, por questões de manejo em si com a semente, muitas vezes a qualidade da semente definha ou até mesmo o resultado de pesquisas que você teria visualizado em determinado lote de sementes a partir que você colocasse, fizesse um determinado tratamento, as explicações, como eu já estava falando, elas poderiam ser outras ou alargadas se fizéssemos também o uso da patologia de sementes, como sendo também um fator de demonstração, de visualização de caracteres biológicos. A patologia de sementes, meus caros colegas, ele está ligado, principalmente à parte produtiva. Ah, professor, você vai estar aqui conosco e fala sobre, é uma palestra sobre agronomia? Sobre engenharia florestal? Não. Vamos falar sobre biologia no modo geral. Como as sementes interagem com os micro-organismos, sendo eles patogênicos ou não patogênicos? Tratando dentro daquilo que as ciências agradas visualizam, imagina um ambiente produtivo. E que esse ambiente produtivo está factuado, colocado dentro de um ambiente ecológico. E esse ambiente ecológico, piamente, tem suas regulações. Se você vem, derruba a mata, planta soja, aquilo que vai vir depois, as pragas, as doenças, as próprias ervas espontâneas, elas são simplesmente um regulador do teu ambiente. A natureza dizendo, tem um ser estranho aqui, em grande quantidade, vamos tirá-lo. E essa luta chamada manejo integrado, se as pessoas entendessem a ciência conseguir avançar e os conhecimentos serem realmente distribuídos para todas as instâncias produtivas, iam entender, fazendo uma crítica, que o manejo integrado mostrado nessa imagem, não é você simplesmente lutar contra, mas entender como funcionam os processos ecológicos, entender a ecologia do ambiente, como você pode mensurar, moldar e ajustar teu agroecossistema, no sistema agropecuário, que você trabalha. E isso carece grandemente de informações, principalmente dentro da patologia de sementes. A patologia de sementes, ligada à perspectiva do manejo integrado, ela é ponderada da seguinte maneira. Você tem várias formas, várias necessidades de manejo, e essas necessidades de manejo, você precisa se orientar para que você consiga atingir um alvo, que seria o quê? Uma produção em grande quantidade. Vamos pensar dessa maneira. Só que, ecologicamente falando, o equilíbrio dessa balança é muito perspicaz, é muito fino, muito íntimo. O manejo integrado é parte do princípio que, se você tem sementes sadias, ou que você trata estas, planta em densidades e espaçamentos corretos, faz cobertura, rotação de culturas no ambiente, você vai precisar, muito poucos, se utilizar de controle biológico, de controle químico, de uma variedade resistente. Ou pode juntar tudo isso para ter a sua produção. É fato que você pode sim ter a perspectiva de um ambiente produtivo ecológico. Não é difícil, não é complicado. Existem receitas, caminhos, vamos dizer assim. Mas que cada agroecossistema, dentro da sua necessidade, dentro da sua condição, é aquele que pode ser mudado, ser referenciado, ser trabalhado. Então, pensando nas sementes, agora só no sentido de sanidade. Daqui para frente vamos conversar sobre sanidade. Por hora, germinação, vigor e os nossos outros caracteres, deixa só um pouquinho de lado. Olha a sanidade. A sanidade, ela é importante por quê? Primeiro, você vai estar levando para o campo uma semente que ela já pode estar contaminada, infectada com algum patógeno. Olha a responsabilidade. Então, você tem que pensar as perspectivas de manejo de maneira coerente. Como e qual tipo de semente eu vou levar? Será que ela está sadia? Então, eu preciso fazer a utilização de tecnologias de aplicação de fitossanitários, principalmente? Fazer tratamento de sementes? Ah, vamos resolver esse quebra-cabeça. Mas esse quebra-cabeça, muitas vezes, não é pensado. E muito se vê pelos campos produtivos. No nosso país, vamos falar dele. O fenótipo, a fisiologia da planta, ó, diminui. E aí, isso eu estou falando o quê? Da semente ou plântula. Se minha semente ou plântula, ela está fragilizada, ela vai ter um vigor pequeno, diminuído. E a produção lá na frente, não vem dizer que, ah, eu vou adubar com a quantidade correta, eu vou irrigar com a quantidade correta. Vai ter os dias de sol necessários. Se do início da tua planta ela não estiver sadia, muito provavelmente a sua produção já vai estar também fragilizada. Ah, eu vou perder 10%, vou perder 15%. Se você falar para uma pessoa do agronegócio, vai perder 15%, 10% da lavoura dela, você vai apanhar. Vamos dizer assim, entendeu? Então, são essas perdas monetárias, essas perdas de energia, essas perdas de trabalho que a gente pode trabalhar para melhorar em vistas à sanidade de sementes. E essa sanidade nada mais do que passa por três grandes pontos. Produção, você produzir a semente do modo correto, armazenar do modo correto e manejar o fitossanitário. Nós vamos passear agora sobre a interação entre plantas e micro-organismos do modo, entre aspas, maléfico. Vamos entender alguma coisa. Nessa imagem eu demonstro os alvos fitossanitários, são patógenos. Trazendo aquela ideia ecológica da regulação ambiental, o patógeno nada mais é do que um ser que faz regulação ambiental. Ele somente vai causar danos econômicos, prejuízo. Prejuízo é o seguinte, você poderia tratar aquela semente, ou poderia tratar aquele cultivo com um determinado produto de valor X. Vamos dizer que é 50 reais. Você teria essa opção de tratar um hectare de soja com um produto que o vidrinho dá 50 reais. Certo? Aí o teu prejuízo, o que você perde, está superior a isso. Então, se está superior àquilo que você poderia fazer para sanar, controlar, você já vai ter algum prejuízo. Então, assim, era melhor você ter gasto 50 reais fazendo a pulverização do que você perder 150 na sua lavoura. Entendeu? Mas isso nada mais é do que uma regulação ambiental. Se eu parasse aqui e dissesse, a partir de hoje, cuidem dos seus campos de sementes, escolham sementes sadias e plantas de modo correto, eu já estaria terminando a minha palestra sobre patologia de sementes, já poderia dar tchau para vocês. O engano, o entendimento, muitas vezes, que nós temos em relação às partes produtivas são que a natureza está ao nosso favor. Enquanto os produtivistas estiverem pensando assim, o mundo vai ficar como está. Vários problemas ambientais, vírus e outras doenças, outros homens aparecendo em vista dessa ganância de desmatar, de plantar mais, de produzir mais e tudo mais. Sem lembrar que nós estamos num circuito fechado, num sistema fechado, chamado planeta Terra. Tudo que a gente faz fica aqui e circula dentro desse sistema. Essa entropia, se você começa a entender, você sai fora da caixa e diz assim, eu preciso alimentar esse monte de gente que mora no mundo. E os alvos fitossanitários, no caso dos patógenos de sementes, eles podem atrapalhar isso. Mas como é que eu vou pensar? Como é que eu vou mudar? Então, se você volta para aquele primeiro slide e pensa no manejo integrado, manejo fortalecido, manejo ecológico, você começa a sanar várias lacunas nesse sentido. Mas tratando, sem voltar, mas agora prosseguindo em relação à perspectiva de patologia de sementes, a patologia de sementes, ela reúne patógenos, que são micro-organismos que causam ação patogênica, causam doença em planta. Professor, a planta vai espirrar? A planta vai ficar com dores? Então, o que é um espirro? O que é uma dor? A não ser, por exemplo, uma reação do corpo, haja visto um estímulo. Se você pega sua mão, pega uma caneta e aperta, liga-se a corrente elétrica desse local de maneira fração de segundo até o seu cérebro. Se você diz assim, estou sendo tocado, gerou dor, volta, diz assim, está doendo aqui. Isso é tudo bioquímica. E nas plantas também acontecem esse tipo de coisa, entendeu? A planta começar a se defender, começar a visualizar que ela está sendo atacada. E tratando sobre sementes, prioritariamente, nós temos a ação de dois grupos principais dos patógenos. Os patógenos que destroem órgãos de armazenamento, como sementes e frutos, já depois que elas foram destacadas da planta mãe, ou doenças que causam problemas em plântulas. Na planta o quê? Pequenininha, tá certo? Esse é o grande problema dos patógenos de sementes. Porém, patógenos que danificam raiz, sistema vascular, interferem na fotossíntese e que aproveitam de substâncias fotossintetizadas, eles também podem ser veiculados pela semente, interna ou externamente. Olhando para esse ciclo aqui, que é um ciclo de soja, por exemplo, você vê sementes infectadas, são plantadas, certo? Quando elas são plantadas, eles podem sobreviver nas sementes, sobre as sementes, dentro dela, na palhada, no solo, sem ter nenhuma planta, entendeu? E esse inóplo, depois dessa sobrevivência, ele pode transmitir para as sementes, ah, eu armazenei minha semente, uma semente boa, não é o contrário, uma semente boa e uma semente ruim. Coloquei uma do lado da outra. Essa semente ruim, ela pode contaminar essa semente boa, mas se essa semente boa estiver fortificada, estiver bem trabalhada no alvo sanitário, o que é que vai acontecer? Você vai tirar essa semente ruim da sua ação. E essa transmissão, ela ocorre em sementes. Semente para semente, dentro de um armazém, ou dentro da área do plantio. Semente para plântula, para semente, para a plântula que ela gerou. Plântula para plântula. Se você tem duas plântulas, uma do lado da outra, uma sadia e outra não sadia, essa não sadia pode contaminar essa planta que está sadia, certo? E também planta, a planta mãe, contaminar suas sementes, certo? Isso é o processo de infecção, certo? Principal e de transmissão. Sabendo disso, nós temos a ciência que esses outros grupos também podem estar alocados nas sementes, certo? Ou, por exemplo, quando a gente for passando os exemplos, vocês vão entender e vão ver que algumas perspectivas de algum patógeno que funciona assim, funciona de outra maneira, mas à frente. Isso tudo pode causar as infecções, tanto de início como mais tardiamente, em relação à tua lavoura, certo? É uma regulação ambiental, nada mais do que isso. E os nossos alvos principais são vírus, nematóides, bactérias, fungos e os homicetos, os estrominipilas. Não vou entrar dentro da parte de taxonomia por hora, mas só para que vocês entendam que são esses grupos nomeados os principais. E esse ciclo de vida que já falamos, agora sendo mostrado pela exemplificação difusória moliniforme, que é um fungo, certo? Esse fungo, por exemplo, ele é extremamente comum em plantas e cereais. Milho, nem se fala. Então, essa espiga infectada, ela pode transmitir, por exemplo, o seguinte. Ah, minha espiga está infectada, ficou lá a planta inteira, eu colhi a espiga. Esse resto cultural, esse fusário pode sobreviver tranquilamente. Ah, não tem um resto cultural do milho que passou fogo, ele vive no solo tranquilamente, certo? E ele, chegando em um dado momento, vai ser igual como, por exemplo, as plantas da caratinga. Está tudo seco, choveu, dois dias depois já começa a levantar uma relva, já começa a levantar pequenas ervas, os botões estourarem em folhas e flores. Então, havendo uma condição boa, vão ser produzidos os conídeos e a infecção pode acontecer. Novamente. Ah, professor, mas, por exemplo, fusário moliniforme, ele vai causar doença só em milho? Não, eis o grande problema também dos patógenos de sementes. Eles, por exemplo, fusário moliniforme tem pelo menos umas 15 diferentes espécies, principalmente das poace, que são colonizadas tranquilamente por esse fungo. Então, você tem que pensar nas instâncias do seguinte, o meio patógeno pode sobreviver facilmente no solo e a grande maior parte dos que são patógenos de sementes sobrevivem. Disseminam com uma facilidade muito grande, só baixam, por exemplo, tem uma condição, tem uma cultura lá plantada, tem uma erva espontânea, tem uma chuva, vão infectar rápido, vão colonizar e vão se reproduzir. Em curto espaço de tempo, dando a condição de que haja um segundo ciclo, ou um terceiro, um quarto e por aí vai, certo? E o mais dito dentro das perspectivas de produção é o tratamento de sementes, mas não é a única coisa, nós vamos pensar em algumas coisas mais à frente. Esse tratamento de sementes, ele vai evitar o seguinte, ou vai tentar diminuir os surtos epidêmicos, a transmissão, erradicação de inóguro e até essas pragas, né? Vamos pensar em patógeno como praga de modo geral. Praga é aquilo que causa dano, dano econômico, tá certo? Saindo agora do mérito ecológico. Pensando dentro de uma grande perspectiva extremamente importante para as sementes, é a questão do armazenamento. Quando pensamos em armazenamento, umidade e temperatura são ligadas a fio com a qualidade. Se você não para para visualizar a umidade e a temperatura do teu lote de sementes, sua produção está fatada a cair. Olha, mas professor, eu trabalho em sementes florestais, como é o caso, por exemplo, do grupo do professor Marcos Meado. Como é que eu vou armazenar? Vou pegar a garrafa PET e colocar as sementes, e colocar no congelador, colocar no refrigerador, deixar, olha, é outa e cógnita. Porque até as sementes que são agrícolas, que são de plantas anuais, existem algumas receitas, entendeu? Que você segue pra milho, pra soja, haja vista aqui. Até o melhoramento genético destas plantas foi visualizado pra que elas pudessem ser armazenadas em algumas condições que são meio genéricas. Baixa umidade, umidade próxima a 10, 12% e temperatura por volta de 10 a 12 graus. Entendeu? Até nisso, mas quando eu trabalho com uma planta, com uma semente florestal, você não tem essa condição, muitas vezes, muito assertiva pra determinada espécie. Entendeu? Então fica meio que no escuro. A literatura fala algumas coisas, mas nem tudo você ainda tem resposta. Já é um gancho pra dizer assim, vamos pesquisar com sementes florestais. Tá certo? Outra importante perspectiva é a questão de mercado. Você vai produzir sementes? Sim. Você tem que, primeiro, fazer toda a parte de pesquisar, entender como é que funciona esse mercado, como é que funciona a tua espécie. Pensar nas perspectivas de legislação, certo? Produzir essa semente e vender. Mas, pra venda, eu vou vender ela de todo jeito? Não. Você vai ter que analisar. Existem laboratórios regulamentados no país que fazem análise de semente. Certo? Eu coloquei os exemplos dos livros que são a nossa base para análise de semente. A regra de análise de sementes brasileira, que serve muito bem para as plantas que são anuais, os informes dela. Para as florestais, existem alguns problemas, algumas coisas que precisam ser revistas, principalmente, em relação à perspectiva de morfotipos, de áreas geográficas. e temos tido alguns problemas, por exemplo, em relação ao que está nomeado aqui, norteado aqui, e a realidade, por exemplo, das nossas plantas e sementes da caratinga. Enquanto estamos a fazer, a realizar análise de sementes. O manual de análise sanitária é bastante importante e necessário para essa perspectiva de trabalho em relação às sementes, na parte de sanidade. ele traz exemplos somente das grandes commodities e algumas outras espécies de plantio anual, tá certo? Mas ele pode ser muito bem visualizado como um exemplo, principalmente, para a parte de pesquisa. E do grupo Opa, e do grupo do Alvor Santos, da Embrapa Florestas, Patologias de Sementes Florestais, que é um livro muito bom para quem está permeando pela patologia de sementes florestais. faço friso que pouquíssimos grupos no país trabalham com patologias de sementes florestais. O grupo do Dr. Alvaro é um dos grupos que mais trabalham com isso, certo? O Parise também faz parte da Embrapa Florestas, e o José Menten, que é da Exalc, também trabalha nessa perspectiva, mas são assim, poucos. Então, é um local de pesquisa que ainda está aberto e precisa muito de pessoas para trabalhar. E essa análise de semente, quando você pensa nela, você vai ver coisas como pureza, qualidade de semente, germinação e sanidade. A análise de sanidade é muito boa de fazer, é muito interessante. Primeiro, como é que acontece? Você recebe a semente, às vezes você recebe ela cheia de coisas, e quando você vai olhar, às vezes é semente, às vezes é parte da leteira, parte de crescimento do patóxico, como por exemplo aqui, você tem sementes de soja com escleródeos, que são enovelamentos das hifas de esclerotina e esclerotiorum, que é um fungo bastante complicado de se resolver problemas com ele, trabalha com ele no mestrado, e esclerotina, esclerotiorum, soja e tricoderma, que eu vou falar daqui a pouco, e não foi fácil não, os resultados que a gente teve ficaram mais ou menos, porque o fungo é valente, certo? E esse teste de sanidade funciona da seguinte maneira, você recepciona um lote, você desinfesta esse lote com hipoclorito, e depois você visualiza em microscópio. Existem alguns autores, e eu também faço parte desse grupo, de pessoas que questionam a raiz de sanidade em relação a esse teste de limpeza e desinfecção. Os patógenos de sementes, como eu falei pra vocês, eles podem estar sobre ou sobre, dentro ou fora da semente. A raiz diz que o patógeno que está dentro da semente, ele pode causar maiores problemas, mas a gente tem visto que patógenos que às vezes estão sobre a semente, no tegumento da semente, podem também causar problemas. Então a presença dele, sem estar dentro dos tecidos internos da semente, pode ser danosa. Então assim, esse ponto eu faço a crítica à nossa raiz, certo? E essa expressão, primeiro, visual, de você olhar se existe na sua semente já o crescimento de algum fungo e tal. Faço o friso que pelas descrições da raiz, é muito mais fácil você, e isso é, você ver o aparecimento de fungos. Bactérias, vírus e nematóides, eles são vistos por meio, principalmente, de testes bioquímicos. Então você vai direcionar, ah, eu tenho sementes de tomate, eu quero saber se está com xantomonas, que é uma bactéria. Então você não vai ver a bactéria, você não vai conseguir, no máximo que você vai ver é uma exudaçãozinha de pus, mas assim, por exemplo, semente de tomate, para quem não viu, é pequeníssima. Então você vai ter que pegar aquele lote e fazer um teste bioquímico, certo? A inspeção visual funciona muito bem, principalmente para sementes grandes, milho, soja, feijão, algodão, você consegue bem, entendeu? Por exemplo, aí vocês podem ver sementes de soja, o cercósforo que custe, que é um fungo, aqui embaixo também, o cercósforo que custe em soja, provavelmente diplódia em arroz ou periculária, e aqui são sementes de soja, provavelmente com pítion, certo? Aparecimento de pítion que é um fungo. Então, para que você visualize esses fungos na sua maior parte, você pode lançar a mão de um teste chamado teste do método papel filtro ou blotter teste, tá certo? Que no caso é, você desenfeste essa semente, coloca ela sobre um papel, esse papel ele vai estar embebecido duas vezes e meia a três, o peso dele em água, faça o friso que às vezes você colocar um pouco menos de água funciona melhor se as vivências da vida, mas que não está descrito na raiz dessa maneira, então a receita é essa. Vamos pesquisar sobre isso, gente, tem pouca gente no Brasil que pesquisa sobre patologia de sementes, falei. E olha só, se você tiver com a semente pequena, como por exemplo alface, cenoura, coentro, juremas, as juremas tanto dos ou mimosos ou pitadênia ou parapitadênia, você pode fazer o seguinte, você pega a semente, coloca elas nessas placas, pode, ah, professor, eu não tenho placa de petre, posso fazer isso com gerbox, posso fazer com outra, com alguma outra coisa, pode, na época do mestrado a gente pegava umas, umas, como é que chama? Bandeja de isopor dessas que usa para frigorífico, colocava o papel filtro embaixo, a gente cortava ele num tamanho que ficava bem bonitinho embaixo, vertia, já vertia a água nesse papel, balançava e colocava lá dentro e a tampa a gente botava uma tampinha de acrílico. Isso durava, porque a tampa do acrílico era para a vida inteira, a bandejinha era descartável, mas ela podia entrar de novo no fluxo se você não sujasse ela, se você tivesse alguma sepsia com ela, certo? Então, a receita é o seguinte, monocotiledones ou sementes pequenas, 24 horas a 20 graus, isso também é uma coisa que tem sido bastante questionada em relação principalmente aos patógenos tropicais, depois pega ela, pega todo esse conjunto, 24 horas a menos 10, que não é para matar a semente, é para dar um start, e depois 7 dias a 20 graus, tá certo? Professor, eu posso fazer isso aí, por exemplo, o condicionamento osmótico com sal, cloreto de sódio, com hipoclorito de sódio, com sacarose, com PEG, com manitol, depois visualizar os patógenos? Pode, mas tem que seguir alguma receita, já algum protocolo já feito, se não tiver um protocolo, você vai começar do zero, vai testar o protocolo e saber se dá certo ou não comparando com a RAIS, no caso, o método papel filtro, tá certo? E para a dicotiledônia, o que eles recomendam? A utilização de 2,4-D, que é um herbicida, é uma quantidade de 250 ppm, tá certo? Para essas sementes, para embeber esse papel dessas sementes. Aí depois você vai olhar, tá certo? Visualizar essas sementes depois de 7 dias. essa aqui é uma foto da minha, eu acho ela linda, que é uma foto da minha graduação, em que uma semente de amendoim está coberta por fungos, tá certo? É uma coisa linda, perfeita. E ela não está germinada, tá certo? Olha que bonitinho para ver. Aí, proposital, eu coloquei essa imagem aqui de uma semente de milho que eu cheguei em um determinado laboratório e o pessoal estava analisando o water test assim. Me diz se aqui ainda são sementes? Não, já são plântulas. E você aqui já está tudo mascarado porque tem raiz, tem folha, se o patógeno estava, o patógeno não aparece mais, então assim, não é legal. Aí olha o papel, o papel todo dobrado, não é coisa de gente que tem tique, não, é porque não dá muito certo. Papel dobrado e seco, quem é que vive aqui dentro? Entendeu? Então, são determinados pormenores que a gente às vezes puxa a orelha dos orientantes, principalmente para visualizar bem os protocolos para que tudo dê certo. E esse teste de sanidade, ele vai crescer, vai permitir que a gente visualize fungo, simples fungo. Sobre a semente, você vai ver os crescimentos. No caso aqui, são sementes de soja com cercósfora que puxe, tá certo? Aí o que você faz? Você recorta um pedacinho disso aqui, vamos voltar na hora de microbiologia geral. pega um pedacinho disso aqui e faz uma lâmina. Aí você identifica o patógeno. Quando você vai treinar, você consegue visualizar o patógeno de maneira mais visual, vendo, sem olhar no microscópio, tal. Mas não façam isso em casa, visualizem sempre no microscópio para tirar a dúvida sempre. E outra coisa, a presença do fungo não quer dizer que ele é patogênico. Também tem esse detalhe, tá? O fungo pode estar lá e ser simplesmente um anseco oportunista. Por isso que você não pode matar a semente. A semente tem que estar lesada, vamos dizer assim, para que ela não germine. Sem matar a semente, o saprófita vem, aparece um monte de coisa, tudo saprófita. fungos que se aproveitam de matéria morta para sobreviver. Dentre os testes bioquímicos que podem ser também visualizados e trabalhados pela RAIS, por exemplo, está o método de neon. O método de neon nada mais é do que você ter um meio de cultura com BDA, batata de estrosiaga, acrescido de azul de bromofenol. O que é o azul de bromofenol? É um indicador de pH. No caso da esclerotina esclerotiorum, que é um fungo que causa problemas em várias espécies de dicotiledônia, ele produz o que? Ácido oxálico. Esse ácido oxálico é para simplesmente derreter a semente e ele poder fazer a sua digestão. Porque a digestão do fungo é o que? Extracelular. Ele não tem boca. Ele degere e suga. Tá bom? Então o que acontece? Esse método aqui você vê a mudança de coloração em vista do quê? Do pH. pH básico e pH ácido. Então você diz olha, então essa semente tem esclerotina esclerotiorum. Pode ter esclerotina esclerotiorum. Vamos fazer o exame desse loto para descobrir se é realmente. Mas muito provavelmente quando aparece essa cor é a mudança causada pela ação desse fungo. Outro importante ponto e que hoje tem crescido bastante e que ainda nós precisamos crescer como cientistas brasileiros é a questão da avaliação de sanidade por meio de métodos moleculares. É simples. Você pega a semente faz o tratamento necessário e extrai o DNA. Quando você extrair esse DNA você vai ver com a utilização dos primers primers são simples o quê? São chaves. Aí no caso vai ser uma chavezinha para saber se tem lá ou não o patógeno o DNA do quê? Do patógeno alvo. Ah, eu estou trabalhando com feijão e eu quero saber se ele tem coletótipo do grupo lidemontiano. Então vou procurar o prime que serve para isso. Um laboratório de microbiologia molecular isso é coisa facílima. Então você vai ter esse prime vai ter os nucleotídeos sim. As letrinhas lá da genética entendeu? Vai ter a enzima tacopolimerase que é quem vai unir tudo maravilhosa e o mix que é tipo um tampão que não é água é um tampão acrescido de sais para que você consiga fazer essas sequências de abertura como eu mostro aqui. Você tem uma sequência de DNA ela vai abrir depois que ela abrir o prime encaixa e esse prime lógico vai encaixar eu coloquei o prime para saber o prime do patógeno o prime do patógeno encaixou ele faz a fita certo? Depois que ele fizer a fita aí ele produz produzir uma fita de DNA esse ciclo é repetido 60, 70, 80 vezes até que você consiga ter uma quantidade de DNA suficiente para você visualizar por meio por exemplo eletroforese entendeu? Professor isso é caro? Isso é caro mas dependendo do grupo onde você esteja se torna barato quando você faz 300, 400, 500 testes de sanidade por dia entendeu? Mas isso é usual nos laboratórios? Não o pessoal visualiza muito mais por meio do plotter test aí visualiza mais fungo esse é o grande problema e as doenças de bactéria comendo solta aí ah, porque o teste bioquímico com bactéria com elisa e tudo mais é caro então entra no molecular num futuro próximo eu acho que o molecular vai tomar de conta da parte de visualização mas do mesmo jeito que nós fazemos a visualização morfológica de plantas para fazer os catálogos nós também vamos ter a necessidade de fazê-las fazê-los mesmo também usando a biologia molecular tá certo? Para que você consiga entender no futuro você queira trabalhar com patologia de sementes o Plenpatology do Geogeagrius a quinta edição que é a última é o Médios em Fidpatologia do Alfenas e do Mafia da UFV e o livro do Carvalho Nakagawa Sementes Tecnologia e Produção são básicos básicos porque você vai aprender o que é o que é o patógeno como ele se comporta você vai aprender a manejar em um laboratório toda a parte de referência da microbiologia aplicada à fitopatologia e vai aprender sobre sementes uma vez aprendido isso você dá um passo à frente pega o Manual de Fitopatologia um e o dois um vai ser o teórico e o dois vai ser as doenças em si e você consegue visualizar melhor todos esses caracteres que eu fui falando tá certo? Patologia de sementes no Brasil ainda é uma coisa pouco desenvolvida é muito negligenciada o pessoal muitas vezes acha que é simplesmente fazer o tratamento de sementes mas não é só isso tem um monte de coisas inclusive hoje à noite quando nós falarmos sobre a perspectiva de teste imprime condicionamento osmótico e memória hídrica por exemplo nós vamos apontar algumas coisas em virtude da sanidade de sementes ah, será que esse resultado não seria explicado pela sanidade que poderia acontecer coisas desse tipo entendeu? então passo agora a bola pra vocês terminando a minha palestra primeiro já agradecendo dizendo que as portas da Universidade Estadual da Paraíba a qual eu sou ligado como docente estão abertas pra vocês nesse momento o campus de Catolé do Rocha que é uma cidade a quase 250 quilômetros daqui de Campina Grande que é onde eu estou situado pelo trabalho está aberto a vocês a parceria e agradecer agradecer a oportunidade agradecer ao professor Marcos pela confiança de ter me dado não sei se a pessoa chora ou ri né mas vamos agradecer pela oportunidade de estar agora a tarde falando sobre patologia de sementes e à noite já convido você que ainda não fez a inscrição e quer estar conosco para fazer parte de um curso de tecnologia de sementes florestais em virtude da parte experimental vamos conversar vai ser bom tá certo te espero lá e agradeço muito obrigado de verdade bem professor Marcos vamos lá vamos passar para nosso segundo momento pode fechar a tua apresentação isso bom antes da gente passar para as perguntas eu só queria fazer algumas reflexões com você primeiro bom primeiro que eu não sabia que você era tão bonzinho com a raiz eu tenho as minhas ressalvas eu acho que por você ter um pezinho lá na agronomia eu sempre brinco que os agrônomos defendem mais a raiz do que os biólogos né os biólogos que trabalham com semente eu não acho que seja nenhum problema você apontou eu acho que você foi muito comedido em falar dos problemas da raiz eu acho que os problemas principalmente para as espécies florestais né eu costumo dizer que a raiz é extremamente importante mas ela tem ela deveria ter um público específico que é as espécies cultivadas elas foram feitas para isso né com essa com essa visão a gente na preguiça eu acho que isso não é muito culpa dos pesquisadores que trabalham com sementes florestais na preguiça de fazer uma ou digamos de criar as regras voltadas para o grupo que você trabalha ou para para as sementes florestais de uma maneira geral embora já tenha se tentado fazer isso a gente acaba utilizando a raiz seguindo algumas regras que no meu ponto de vista você acaba cometendo alguns erros como por exemplo quando você falou duas vezes e meia o peso do papel eu começo a me tremer com duas vezes e meia o peso do papel mas porque a gente sabe que para a espécie da caatinga não vai dar certo duas vezes e meia o peso do papel para algumas delas né principalmente para as sementes grandes mas eu entendo a necessidade que se tem principalmente quando se trabalha com uma ciência tão específica como essa parte de patologia de sementes onde você bem apontou não tem tanto estudo relacionado sobre isso então tem muita coisa para se descobrir ainda se você não segue uma regra vira bagunça vira bagunça e aí você não consegue trazer essas informações de forma que possa ser replicável que possa ser comparável então eu entendo a importância mas eu acredito puxando a orelha não só minha como sua como de todo mundo que trabalha com sementes florestais acho que a gente precisa se organizar para ter uma bibliografia mais voltada para as nossas sementes eu ainda eu ainda tenho a audácia de dizer de regiões específicas de biomas específicos porque tem diferença então é querer usar uma regra para análise de sementes cultivadas para as sementes florestais eu já acho um problema sem levar em consideração os biomas se a gente for levar em consideração as especificidades de cada local a gente é complicado no tempão mas não estou eu costumo falar sobre isso com a Bárbara que você conhece e com a Denise inclusive estava conversando com a Denise nesse final de semana agora que passou falando de você sobre a sua palestra e a apresentação que você ia ter aqui com a Denise obrigado Marcos e a Denise estava comentando acho que é a pessoa mais que eu tenho mais liberdade para falar sobre a necessidade de regras e métodos para análise de sementes florestais porque ela é uma das poucas pessoas que há décadas já vem tentando implementar alguns estudos relacionados com isso o problema é que as pessoas não sei se isso é problema ou característica as pessoas que trabalham com tecnologia de sementes ou melhor as pessoas que trabalham com sementes florestais não estão tão habituadas à tecnologia de sementes acaba preferindo mais discutir ecofisiologia de sementes ou outros assuntos relacionados à semente e esse povo que não é da tecnologia não é muito ligado à regra é muito ligado à método que eu acho extremamente importante tem críticas aos dois lados eu acho que a gente precisa se organizar já passou do tempo de rever aquela edição eu sempre falo isso do livro do Alfredo Gui que é a única bibliografia de germinação de sementes publicada mais recente digamos assim a única não falei errado agora desculpa mas uma das uma das bibliografias que abordam diversos temas você apresentou outras em português também mas eu acho que que é um livro desatualizado a última edição é de 2004 do Alfredo Gui do Fabiano Borghetti que tem uma pegada mais ecológica de sementes então eu acho que as pessoas que trabalham com sementes no Brasil também são acomodadas ficam muito preocupadas com publicações e artigos e tudo mais mas esquece da importância da formação básica das pessoas que estão chegando para trabalhar com sementes que precisam ter acesso a uma bibliografia mas de mais fácil acesso então acho que a gente tem que se desacomodar um pouquinho e começar a olhar com mais carinho para as sementes florestais mas estou bem curioso para saber o que você vai falar hoje à noite no curso já que está mais voltado para as sementes florestais do que a palestra de hoje bom críticas a raiz à parte eu não consigo não falar disso a Bárbara que já me conhece já está acostumada a falar sobre as minhas discussões com ela sobre a raiz mas de novo não estou aqui o vídeo vai ficar gravado daqui a pouco tem um monte de agrônomos me criticando que eu estou falando mal da raiz não estou falando mal da raiz discutindo ciência ciência é isso é discussão eu só estou sugerindo que se faça uma raiz para sementes florestais é isso que não se utilize a raiz das espécies cultivadas bom temos algumas perguntas aqui uma que vou colocar na tela a primeira da Ellen Sibaldo existe algum tipo de controle biológico para fungos patogênicos de sementes? sim Ellen inclusive eu trabalhei no mestrado no doutorado no mestrado eu trabalhei com tricoderma que é um fungo de solo bastante comum em nosso Brasil e no doutorado eu trabalhei com bacilos que bacilos é uma bactéria que existe em todo lugar por exemplo e existem produtos formulados no Brasil que você trata a semente certo em função do controle biológico mas a gente tem que levar sempre em consideração o seguinte às vezes o pessoal faz o tratamento de semente simplesmente eu vou tratar com biológico porque eu não quero usar o químico o sintético vou fazer uma simples substituição mas não é uma simples substituição é você pensar no manejo como um todo certo? então você olhar para o seu ambiente como um ambiente ecológico não como um ambiente matemático muitas vezes dentro da parte mais produtivista a gente olha é treinado até para ver a natureza como um ambiente matemático cheio de fórmulas que você resolve as fórmulas você vai ter um resultado positivo e bonitinho não é assim ecologia não é assim são várias interações tá certo? então eu passei rápido em cima da patologia de sementes em relação principalmente ao nosso tempo mas hoje à noite eu vou também falar sobre o tratamento de sementes e você também está convidada a ver porque a gente vai lá no curso ela é minha aluna se ela não fizer seu curso ela está fora do laboratório ah, entendi e te mando ela ela está no curso a gente vai estar falando sobre sintética e sobre biológico você sabe dizer se em relação a eu fiquei pensando você falou de produtividade aí eu fiquei pensando nisso eu não tenho a menor ideia porque o pessoal da biologia não é não tem disciplinas relacionadas a essa questão do ponto de vista da grana né da produtividade mas se a gente for levar em consideração a comparação entre esses o que seria mais rentável não estou falando ecologicamente correto mas mais barato de se controlar o sintético a utilização dos fungicidas sintéticos por exemplo ela é mais barata do que a do biológico porque o produto biológico ele vai ter um espectro de ação continuada mas você tem que colocar uma quantidade maior entendeu e mais rápido mais eficaz é o sintético mas o sintético aí a gente entra no ecológico tem vários problemas que permeiam isso e eu acho que ele só deve ser usado em última instância entendeu não sou daquele que eu sou agroecólogo de formação mas eu não sou radical foi até chamado de estranho por conta disso mas isso é discussão de ciência eu acho que a utilização dos sintéticos pode ser usada em última instância pra que você não perca a sua produção entendeu mas se você faz o manejo correto desde o início desde a produção de sementes e também plantio e cuidado com a sua lavoura você não vai precisar usar o químico a natureza você vai estar dentro da regulação natural você não vai lutar contra a força da natureza você vai lutar com ela entendeu sim tem uma outra pergunta que foi feita pela Ellen também e compartilhada pelo Gilberto que é o seguinte os fungos podem interagir positivamente com as sementes quais são os benefícios que eles podem trazer às sementes sim existem alguns fungos que podem ser utilizados como agentes de controle biológico e promotores de crescimento existem no Brasil por exemplo vários produtos a base de espécies do gênero tricoderma que a gente já falou e selou ele aqui no geral é o seguinte esse fungo ele vai ser agregado à semente de maneira externa tá certo e você teoricamente isso não funciona pra todo vai funcionar como sendo regulador de crescimento porque ele vai induzir e produzir hormônios assimilar nutrientes ajudar a assimilar nutrientes pode virar um endosibian endosimbionte pode fazer a translocação de nutrientes para a planta haja vista que ele vai estar lá na semente na germina ele vai permanecer ele também vai ter a função de controle biológico em relação à produção de antibióticos principalmente para controlar determinados patógenos porém estamos falando de princípios ecológicos às vezes não funciona eu testei por exemplo o tricoderma rasiano que é uma das espécies uma cepa que é uma cepa extremamente utilizada de um produto comercial aqui no Brasil usado muito para soja para milho quando eu comecei a testar com sementes da catinga você via que não funcionava como eles mandavam fazer por exemplo eu tratei a semente em si com a mesma proporção que eu tratei semente de soja eu tratei semente de IP amarelo IP roxo IP branco angico catingueira verdadeira falsa catingueira e pau ferro quando eu trato a semente não dava certo o resultado fica bem abaixo da testemunha por que? acho que o tricoderma é um saprófito acho que ele entende a semente lá como sendo uma coisa que ele vai ter que fazer o seu processo de saprofitismo e se alimentar dela então você via até o estande mais baixo mas quando eu colocava a tricoderma no solo ela se estabelecia e dois ou três dias depois eu plantava essas mesmas espécies funcionava melhor então assim é tudo uma questão de como a biologia interage para milho soja feijão funciona muito bem trata a semente e taca no campo para essas sementes florestais da caratinga não funcionou funcionou você colocar no solo esperar se estabelecer e depois colocar a semente e isso funcionou como a gente conversa bastante sobre isso e o Marcos funcionou em relação ao genótipo que eu usei que no caso era o genótipo que o NEMA nos forneceu que naquela época veio de cabrobó e veio de sertânia funciona com tudo? não sei tinha que fazer um teste em larga escala sair dessa redundância que a gente às vezes vê na nossa produção científica o meu resultado diz que eu posso tratar semente de arueira com tricoderma use isso nas condições do meu trabalho com o genótipo que eu utilizei no momento que eu utilizei no momento ambiental que eu estou com a temperatura que eu tive com a luminosidade que eu tive deu certo entendeu? vamos sair desse marasmo de achar que a gente chegou até o ponto do martelo você é um dos poucos pesquisadores que eu conheço que tem essa preocupação na maioria dos casos que a pessoa faz pega uma amostra testa lá alguma coisa e a minha espécie já é minha a pessoa comprou a espécie a minha espécie responde assim ou então você já deve ter lido vários artigos assim o melhor tratamento para a espécie se florestar os X é esse não gente pode ser que é para esse lote aí como o Tiago está falando com essas características é esse genótipo específico nessa condição respondeu dessa forma eu comecei a me ligar mais em relação a isso eu estou criticando esse tipo de de conclusão digamos assim mas eu já passei por isso também quando eu comecei a comparar populações da mesma espécie que ocorriam em ecossistemas diferentes ou no mesmo ecossistema às vezes é o mesmo ecossistema a mesma espécie mas populações diferentes que apresentam comportamento diferente então a gente não pode querer fazer um experimento pontual e dizer que esse é o comportamento daquela espécie florestal como um todo em qualquer lugar que ela ocorrer ela vai ter aquele comportamento às vezes não é mas você é uma das poucas pessoas que tem essa preocupação a maioria das pessoas porque é como se achasse que perde a importância do trabalho perde a grandiosidade se eu não disser que isso vale para toda a arueira da caatinga toda o meu artigo não vai ser tão bem visto como se eu disser que não é para esse genótipo aqui para esse lote aqui essa especificação é claro que o pessoal da tecnologia de sementes espécies cultivadas pode generalizar porque a variabilidade genética é menor mesmo assim a gente pode menor isso é o máximo exato mas na florestal é que não pode mesmo você está certíssimo quando você fala isso mas a gente ainda vê isso com bastante com bastante frequência eu ia comentar uma outra coisa com você alguns meses atrás eu organizei um outro evento e a gente teve a participação de um pesquisador que é ele é professor da Federal de Goiás se eu não estou enganado do Jadson e ele trabalha com fungos endofíticos e na época do doutorado dele ele me procurou ele estuda fungos endofíticos de cactácea então ele já vem trabalhando não só de sementes mas de cacto de maneira geral e aí a gente estava conversando durante a palestra dele sobre sobre o fato de que alguns endofíticos eles só como é que eu posso dizer se eu estiver falando errado você vai me corrigindo aí mas ele só vai não é extrapolar mas o efeito negativo dele só vai aparecer diante de algumas situações ele quis dizer que alguns fungos que estão ali dentro das sementes ou das plantas adultas de uma maneira geral elas não tendem a danificar ou causar algum malefício a planta se não tiver em alguma característica específica em algum comportamento específico ele estava falando mais em relação a plantas adultas por exemplo alguma alguma algum machucado no cacto algum problema que ele está tendo ali passando por algum tipo de estresse que o fungo consegue atacar é como se esses endofíticos convivessem muito bem com eles enquanto ele está numa condição ideal numa condição estressante a parte ruim desse fungo digamos assim poderia se expressar isso acontece em semente tem fungos endofíticos em semente que não que não que só se expressam em determinadas características olha sim no doutorado eu trabalhei com milho e com cana e com milho eu trabalhei com fusarovericilioides fusarovericilioides é um fungo cosmopolita no mundo milhares de pessoas já tem trabalhado com ele não tem conseguido resolver isso esse é o grande gargalo da produção principalmente de grãos então é o seguinte uma semente infectada por esse fungo nem sempre ela vai morrer ou produzir uma plântula que morre às vezes ela fica amarelada no início como por exemplo as minhas da tese elas ficaram amareladas nada demais entendeu eu sei que se elas estivessem em condição de campo aquele amarelecimento ia passar com o tempo ela ia receber uma dose de adubação nitrogenada lá quando eu tivesse com a sexta folha expandida a sexta folha que a gente agronomia chama de bandeira expandida e tudo bem ela ia continuar lá e o fungo continua como endofítico sem nenhum problema sem causar nada na planta dependendo da cepa da estílica ele vai até o final do ciclo no final do ciclo ele chega dentro da espiga pela parte de dentro dela e coloniza tudo você abre a espiga e ele está todo rosado porque ele tem a cor rosa o diumicélia e isso faz com que aquilo que a gente chama de grão ardido você ter a qualidade do grão lá embaixo então é extremamente comum ah como é que a gente descobre isso fazendo o exame fazendo um teste de patologia de sementes ah mas existe por exemplo usar lotes de milho por exemplo sem fusar versilioides não eu não vi até hoje um lote que não tenha que tenha zero em conversa com uma amiga que trabalhava na patologia de sementes da UFLA que tinha muito tempo de experiência usando e isso ela disse Tiago eu nunca vi e realmente você nunca vê às vezes coisas de 10, 12% de infecção às vezes 30, 40, 50% mas você planta essa semente tá tudo bem mas lá na frente você vê ela infectando a espiga e é terrível isso nossa eu não sabia nem que tinha essa relação com o ciclo com o período do ciclo de vida né você deu um exemplo de um fungo que tava lá na semente que foi atacar lá a espiga depois que ela tava lá se reproduzindo interessante isso é de fato um mundo pra se estudar em patologia de sementes né imagino que que tenha muita coisa ainda pra pra ser descoberto bom diante do adiantado da hora eu vou passar a palavra pro Tiago eu queria agradecer mais uma vez por ele ter aceito o convite de estar aqui conversando com a gente hoje contando um pouco da experiência dele sobre patologia de sementes mais uma vez reforçar o convite ainda temos pouquinhas vagas porque eram 100 vagas tá com quase 100 já de lotação o curso mas deve ter algumas ali perdidas ainda quem tiver interesse fala comigo fala com os monitores se não tiver conseguindo se inscrever lá pelo site e é isso assim que o Tiago se despedir da gente a gente se encontra no próximo link e lembrando vi que a monitora comentou aqui ó a lista de presença foi enviada pelo e-mail e também tá no site qualquer coisa entra lá no site e assina a lista de presença da palestra do Tiago e de todas as outras que estão lá disponíveis Tiago tá contigo a palavra eu quero agradecer ao professor Marcos pelo convite todo o suporte que ele e o grupo que está fazendo esse evento me deu nos últimos momentos bem a você que me ouve muito obrigado por tudo se vacinem usem máscara e 2022 promete vamos lá vamos avançar e quando acabar a pandemia vai todo mundo pra Campina Grande vamos embora tô esperando vocês aqui pro São João pra ver se de fato é o melhor brincadeira da parte obrigado viu Tiago pela participação eu que agradeço e até mais tarde no minicurso até mais gente tchau 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 tchau